E Deus não deseja somente falar Ele deseja escrever para o seu povo Para que seu povo nunca se esqueça das suas palavras No passado Ele escreveu em tábuas de pedra Mas o que Deus queria mesmo Era escrever nas tábuas de carne dos nossos corações Existe uma razão para isso O que está escrito em tábuas de pedra Está fora de nós O que está escrito Nas tábuas de carne do nosso coração São palavras que estão dentro de nós Aqui nós temos aquele princípio Quando a palavra está fora de nós É um conhecimento Mas quando a palavra está dentro de nós São palavras de vida Nós podemos ver O que o Senhor Jesus falou Evangelho de João, capítulo 6 Versículo 63 O Espírito é o que vivifica A carne para nada aproveita As palavras que eu vos tenho dito São Espírito e são vida O que Deus escreve O que Cristo escreve em nossos corações São palavras que se tornam Espírito e são vida São palavras que transformam a nossa pessoa O conhecimento A mera letra não consegue transformar E 2 Coríntios, capítulo 3 Nos mostra Que se a palavra estiver fora de nós Nós tomarmos simplesmente como conhecimento Vai gerar uma reação em nós Nós vamos usar o conhecimento para medir as pessoas Nós vamos tomar o conhecimento para julgar as pessoas Nós vamos usar esse conhecimento para condenar as pessoas Porque essa letra expõe e condena A lei mostra o padrão de Deus Mas não nos capacita Mostra o que Deus quer Mas não nos habilita A cumprirmos o que a palavra diz Resultado É o ministério da morte Por quê? Por isso é que a letra mata Porque a letra exige Mas não capacita E por isso que também Essa antiga aliança é chamada o ministério da condenação Condena Porque nós erramos E erramos de verdade Ali nós temos um padrão Estabelecido por Deus Nós não conseguimos cumprir Nós nos sentimos condenados E esse sentimento nos mata E nós sofremos a condenação Por não podermos cumprir o que Deus falou Mas nós louvamos ao Senhor Pela nova aliança Que não é da letra Mas é do Espírito Mas é do Espírito E o Espírito nos capacita Amém? O Espírito da vida Nos capacita a cumprir O que a palavra de Deus diz Por isso Satanás Satanás Não quer Primeiramente Que Deus escreva em você Faz você então abandonar a Bíblia Não dar valor à Bíblia Não dar valor à leitura da Bíblia Satanás Neutraliza a ação do Espírito Que está em você Você já recebeu Nós já recebemos o Espírito Mas nós não usamos Então Somos iguais àquele que não tem o Espírito Porque não usamos E Satanás quer cortar a nossa comunhão com Deus Então agora a grande questão é Quando Deus fala Como eu tomo essa palavra Eu tomo Baseado na árvore do conhecimento do bem e do mal Ou eu tomo Baseado na árvore da vida A Bíblia Você pode usar a Bíblia para matar Ou para dar vida Certo? Você pode usar a Bíblia para condenar Ou para salvar Eu quero fazer uma pergunta Deus deu a Bíblia para nós Para quê? É para nos condenar Ou é para nos salvar E como nós usamos a Bíblia É para matar Ou é para salvar Então isso mostra De que maneira Nós estamos tomando a palavra E o ministro da nova aliança Toma a palavra de Deus Como Espírito Como vida Não toma como letra E toma a palavra Para dentro de si Vamos dar uma olhada No evangelho de Mateus Capítulo 7 Versículos 24 a 27 Versículos 24 a 27 E as pratica Será comparado a um homem prudente Que edificou a sua casa Sobre a rocha Sobre a rocha Sobre a rocha Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram com ímpeto Contra aquela casa E ela desabou Sendo grande a sua ruína Aqui Nessa porção Nós temos duas pessoas E a Bíblia diz Que essas duas pessoas ouviram Correto? As duas pessoas ouviram Qual é a diferença? Preste atenção As duas pessoas ouviram E as duas pessoas edificaram Não é assim? Esses versículos nos mostram isso Ok? Vem a palavra Temos aqui duas casas Agora Aquele que pratica a palavra É um homem que edifica Sobre a rocha Aquele que ouve E não pratica Edifica também Isso quer dizer o quê? Tem uma aparência Tem uma casa ali Todo mundo diz Que casa bonita Como foi construído Rapidamente Aquele que vai edificar Sobre a rocha Gasta mais tempo Não gasta? Ah, mas tem duas casas aqui Mas uma casa Está edificada sobre a rocha Outra casa está edificada Sobre a areia Você não vê diferença Mas é quando começa a cair a chuva Transbordar os rios Sopraram ventos É que você vai ver a diferença Uma casa fica em pé A outra desaba Preste atenção Aquele que ouve as minhas palavras E as pratica Isso quer dizer que Ouviu Ouviu Não para guardar Como um conhecimento Ouviu Para ter um viver Esse praticar É o viver Não é uma prática externa É uma prática da vida Essa palavra se torna Espírito e vida No seu interior E por isso Ele começa a praticar A viver A palavra de Deus Compreenderam? Nós não devemos pensar assim Ah, ouve e pratica Simplesmente como uma ação externa Preste atenção Aqui o Senhor Fala que edificou sobre a rocha E em Lucas 6 Nós temos As coisas mais detalhadas Versículo 47 Todo aquele Preste atenção Todo aquele Que vem A mim E ouve as minhas palavras E as pratica Eu vos mostrarei A quem é semelhante Semelhante a um homem Que edificando uma casa Olha só Cavou Abriu Profunda Vala Lançou Alicerce Sobre a rocha Vindo a enchente Arrojou-se o rio Contra aquela casa E não a pôde abalar Por tecido Bem construída Mas o que ouve E não pratica Mas preste atenção Aqui não diz Que foi ao Senhor Compreenderam? Ele só ouviu Ouve E não pratica Semelhante a um homem Que edificou uma casa Sobre a terra Sem alicerces Então aqui Essa porção de Lucas Detalha mais Arrojando-se o rio Contra ela Logo desabou Aconteceu que foi Grande a ruína Daquela casa Ir ao Senhor O Senhor tinha falado Já para os fariseus Que eles iam Eles olhavam Esquadrinhavam Escrituras Porque julgava Ter nelas a vida Está certo Eu disse Mas não quereis vir a mim Para ter desvida Então nosso contato Não é com a letra Por meio da palavra Nosso contato É com o Senhor Isso é um princípio Muito importante Que o ministro Da nova aliança Conhece Bem Ouve Pratica Eu vou usar Uma outra palavra E vive a palavra Só para os irmãos Captarem melhor Vai ao Senhor Ouve a palavra E vive a palavra Olha só Em Lucas 6 Vimos versículos 47 a 49 Mas logo antes do 47 Nós temos 46 Por que me chamais Senhor, Senhor E não fazeis O que vos mando Esse é um versículo Espetacular Por que? Aqui mostra Que a atenção Do Senhor Não está naquilo Que sai da sua boca Mas aquilo que você está vivendo Senhor, Senhor Senhor, Senhor Está errado? Fala isso Não Qual que é o erro? Não fazeis O que vos mando Então por que você me chama Senhor? Esse Senhor Que você está me chamando Senhor Não quer dizer Que eu sou o seu Senhor Porque você não faz O que eu mando pra você Eu mando você fazer Você usa esse Senhor Como um pronome De tratamento Compreende? Ouvir a palavra E manter a palavra Fora de nós Nos dá um conhecimento E nos dá uma falsa sensação De que nós ganhamos Nós não ganhamos Mas tem a falsa sensação De que nós ganhamos E aí Aparece uma fachada Sem conteúdo Não tem realidade Mas aquele que ouve E faz com que as palavras Sejam escritas Nos seus corações É aquele que pega a palavra Cava Abre profunda Vá lá Até encontrar a rocha Até tocar Deus Aí Começa a viver Isso resiste A qualquer vento Tempestade E rio Que transborde Agora Baseado Nessa conexão Do versículo 46 Vamos voltar Para Mateus 7 Mateus 7 Daí nós percebemos Também Que logo antes Do versículo 24 Que fala Daqueles que ouvem A palavra E não pratiquem Aquele que não pratica Nós temos Versículos 21 a 23 Nem tudo Que me diz Senhor Senhor Entrará no reino Dos céus Mas aquele que faz A vontade De meu pai Que está nos céus Está vendo De novo Aqui está falando Fazer A vontade De Deus Por que Que nós recebemos A palavra É para fazermos A vontade De Deus Não é para nós Temos um conhecimento Tão somente E aqui ele diz Muitos naquele dia Onde dizer Senhor Senhor Porventura Não temos nós Profetizado Em teu nome Em teu nome Não expelimos Demônios Em teu nome Não fizemos Muitos milagres Isso quer dizer o que? Aqui na verdade Eles fizeram isso É o que estavam falando Eles não iam mentir Para o Senhor Profetizar Em nome do Senhor Em nome do Senhor Expeliram Demônios Em nome do Senhor Fizeram muitos milagres Mas Eles fizeram isso Para que? Qual era a meta? Qual era o objetivo? Você diz assim Ah, mas os milagres Aconteceram Vamos ver Isaías 48, 11 Por amor de mim Por amor de mim Por amor de mim É que faço isto Porque como seria profanado Meu nome A minha glória Não a dou A outrem Isso quer dizer o que? Eles usaram o nome do Senhor O Senhor fez os milagres Porque o Senhor Honra o nome dele O Senhor Não fez os milagres Porque eles eram Servos adequados Compreenderam? O milagre veio Foi por causa do nome O Senhor honrou o nome dele O Senhor diz Nunca vos conheci Não é isso? Nunca provei Vocês não estavam fazendo A minha vontade Então vamos voltar Para 2 Coríntios Capítulo 13 2 Coríntios Capítulo 13 Nós vimos então Se eu Recebo Baseado No princípio Da árvore da vida Eu ganhei Só uma mera letra É um conhecimento É uma palavra Que está fora de mim Resultado Eu fico medindo Os outros Eu fico impondo Leis e regras Para os outros Colossenses 2 Colossenses 2 Versículos 20 a 23 Se morrestes com Cristo Para os rudimentos do mundo Porque como se vivesseis No mundo Vos sujeitais a ordenança Não manuseis isto Não proves aquilo Não toques aquilo outro Segundo os preceitos De doutrina dos homens Pois que todas essas coisas Com uso se destroem Tais coisas com efeito Têm aparência de sabedoria Como culto de si mesmo E de falsa humildade E de rigor assético Todavia não tem valor algum Contra a sensualidade É uma aparência É uma fachada O irmão Pedro Nas primeiras mensagens Falou sobre a questão De manter uma fachada E agora em 2 Coríntios capítulo 3 Nos mostra que Esse ministério da letra Ele tem sua glória É um conhecimento É um conhecimento Te dá uma alegria Não é? O conhecimento da alegria Puxa que coisa boa Dura um tempinho Terminou Quando fala de novo Já sei Tem glória? Não tem glória A glória se foi A glória daquele conhecimento se foi Porque é uma coisa exterior Mas Quando é escrito em nosso interior Sempre tem glória Porque expressa Deus Não é a expressão do conhecimento E sabedoria humana É a expressão Da pessoa de Deus E olha só Aqui diz Que A face de Moisés brilhava E a glória É uma glória Desvanecente E no Versículo 13 Diz Não somos como Moisés Que punha véu Sobre a face Para que os filhos de Israel Não atentassem Na terminação Do que se Desvanecia Aqui É muito importante Nós percebemos Uma coisa Que quando alguém Toma na letra Ele sofre muito Porque tem que manter Uma aparência Porque a letra Não o capacita A viver aquela palavra Mas se toma no Espírito É pura alegria E desfrute Amém? E aí? Essa questão De manter a aparência Mostrar Ah, eu sei Eu conheço Isso passa Isso não tem valor E aqui fala De colocar um véu Esse véu É aquilo que o Pedro Falou Sobre A minha verdade Porque se estou Na árvore do conhecimento Eu acho que eu sei tudo E aí eu crio A minha verdade E essa minha verdade Está cheia daquilo Ah, não pode isso Não pode isso Não pode tocar isso Não pode aquilo Tem uma aparência De sabedoria Tem uma aparência De humildade Mas é tudo falso Não tem poder E o resultado O que que é? O resultado é que Esse véu Impede Nos impede De De surtar E contemplar O Senhor E aqui Olha só O versículo 14 Mas os sentidos Dele se embotaram Pois até o dia de hoje Quando faz a leitura Da antiga aliança O mesmo véu Permanece Esse mesmo véu Que você usa Para que os outros Não vejam A sua verdadeira condição É também O véu Que impede você De ver o Senhor Esse mesmo véu Permanece Eles estão fazendo A leitura Da antiga aliança Não lhe sendo revelado Que em Cristo É removido Olha só Aqui mostra Eles aqui Estavam lendo Faz a leitura Da antiga aliança Não é algo De Deus É Então nós vemos Aqui Quando nós tomamos As coisas Na letra Nós ficamos Envolvidos Com as coisas De Deus Mas nós Não estamos Envolvidos Com o próprio Deus Mantemos Um viver De religião De aparência Sem essa realidade Os irmãos Compreendem? Se eu sou Cheio de regras Digamos Que eu tenha Uma regra Digamos Que eu tenha Uma regra Assim Diz assim No local Não pode ter flor Certo? É a minha regra É a minha verdade No local Não pode ter flor E eu passo A conferência Inteira Olhando para essas Flores E bravo Deus falou Na conferência Falou Eu ouvi? Não Deus foi dispensado? Foi Desfrutei? Não Por que? Porque meu foco Está na minha Verdade Não pode ter flor Eu não consigo Nem ver Cristo Na reunião Não consigo Ver Cristo Nos irmãos Eu falo isso Porque muitos De nós Têm Esse tipo De situação Compreendem? Então pode Estar envolvido Com as coisas De Deus Mas não Está envolvido Com o próprio Deus Resultado Não consegue Ver Deus Porque tem Um véu Mas graças a Deus Porque tem cura Tem cura Versículo 16 Quando porém Algum deles Se converte ao Senhor O véu É retirado Não fique Focado Na sua Verdade Foque No Senhor Se volte Para o Senhor O véu Será retirado Mas tem que Se converter Ao Senhor Isso é fundamental Se converter Ao Senhor Ora O Senhor É o Espírito E onde Está o Espírito Do Senhor Aí há Liberdade O sentido Dessa palavra Aí há Liberdade Significa Aí há Libertação Aleluia Nós estamos Nessa conferência Para nos Convertermos Ao Senhor Os véus Serem tirados E aí Libertação 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 Se converte ao Senhor Se converte ao Senhor Usa o Espírito O Senhor É o Espírito Ainda quer estar agarrado A letra Ainda quer ser aquele Que só ouve E não vive Você pode pensar Olha Se eu deixar isso aqui Vou perder Se você jogar fora Todas essas coisas Você não vai perder Você vai ganhar E o versículo 18 O versículo 18 É uma maravilha Porque esse versículo 18 Começa com a seguinte expressão E todos nós E todos nós E todos nós Deus quer ver isso acontecer Hoje aqui Todos nós Com o rosto Desvendado Sem véu Sem véu Sem véu Sem véu Coração convertido Ao Senhor Não A minha verdade Não voltado Para a minha verdade Não voltado Para a aparência Mas voltado Ao Senhor Sem véu Liberto No Espírito Contemplando Como por espelho A glória do Senhor Eu gosto muito Desse versículo Porque Esse versículo Diz que nós somos Um espelho E espelho Tem uma característica O espelho Denuncia Quem você está olhando Para quem você está olhando Certo? Eu sou espelho Se eu olho Para o serjão Aqui na frente O que vocês vão ver em mim? Serjão Meu Deus Exatamente Brincadeira Meu irmão Eu vou dizer isso aqui De uma maneira Clara Aplicada Para a nossa vida Todos nós temos problemas Não temos? Ok Você fica olhando Para o problema Você é um espelho Quando você fica olhando Para o problema E chega no local De reunião Os irmãos Olham para você E eles dizem o que? Está com problema É Você não precisa falar nada Por quê? Porque você é um espelho Você reflete Aquilo que você fica olhando Quer dizer que Na sua frente Só tem o problema Por isso que você reflete O problema A solução Irmãos É ficar contemplando O problema Ou contemplar Cristo Está vendo? Você está bravo Com o seu cônjuge Porque você está olhando Para o seu cônjuge E está assim É Você fez isso Chega o irmão Na sua casa Olha assim E diz Está com problema Está com problema Com a esposa Porque isso é um espelho Não tem jeito De esconder Não é? Não tem jeito De esconder Negócio nosso É contemplar Cristo Aqui diz Contemplando Como por espelho A glória Do Senhor Aleluia Daí vocês compreendem Porque ontem à noite Nós Falamos Sobre a experiência De Moisés Por que ele conseguia Brilhar Mesmo no ministério Da letra Porque ele Contemplava O Senhor Imagina então Nós Nesse ministério Da nova aliança Contemplando A glória Do Senhor O que nós Podemos refletir Não é verdade? E aí Se nós Contemplamos A glória Do Senhor Nós somos Transformados De glória Em glória Preste atenção Nos versículos Anteriores Desse Desse capítulo Fala Da glória Do ministério Mas Esse versículo 18 Quando ele Fala Que nós Contemplamos A glória Do Senhor E aí Nós somos Transformados De glória Em glória Já está falando Da glória Do ministro Compreende? A glória Do ministério É visto É visto Na pessoa Do ministro Da nova aliança Somos Transformados Olha então Essa é a importância De nós Contemplarmos O Senhor De nós Tomarmos A palavra Do Senhor De uma maneira Adequada Usarmos O nosso espírito E termos Comunhão Com o Senhor São essas Três coisas Que o inimigo Quer tirar De nossas vidas Porque ele Sabe Se essas coisas Estiverem Presentes Em nossa vida O fim O fim dele Está próximo Todos nós Louvado Seja o Senhor Mas irmãos Nós estamos Aqui Porque o encargo Que Deus nos deu É Todos nós O Ezra Falou Na sua palavra Nós temos Uma comissão De levar O povo De Deus Até o reino Não é verdade? Isso pesa Sobre nós Pesa Sobre nós Nós não Estamos aqui Para querer Ensinar Alguma doutrina Para que vocês Simplesmente Sejam pessoas Espirituais Nós temos Uma comissão Diante de Deus Levar Todos para o reino E aí Quando nós Então percebemos Esse aspecto Aí Nós Nos voltamos Ao Senhor Diz Senhor Tira o véu Do meu rosto Eu quero me Voltar a ti Quero usar Meu espírito E eu quero Te contemplar E a palavra Garante Você será Transformado De glória Em glória Nós louvamos Ao Senhor Porque o Senhor Deu para o irmão Pedro O encargo De falar Sobre a glória De uma maneira Bastante elevada Profunda E Pessoal Paulo No capítulo 4 Ele diz Também Algo Que eu considero Importantíssimo Versículo 4 O Deus O Deus Ele está sendo Pregado Para nós Nessa conferência É o evangelho Da glória De Cristo Agora O que que Satanás Não quer? Ele diz Que o Deus Desse século Cegou o entendimento Dos incrédulos Para que eles Não resplandeça A luz Do evangelho Da glória De Cristo Satanás Quer cegar O seu entendimento Para que você Não consiga Receber O evangelho Da glória De Cristo Para que eles Não resplandeça A luz Do evangelho Da glória De Cristo Mas Nós damos Graça a Deus Porque existe O versículo 6 Isso É o que Satanás Quer Quer cegar O nosso entendimento Para que a luz Do evangelho Da glória De Cristo Não resplandeça Mas temos O versículo 6 Louvado seja Deus Porque Deus Que disse Das trevas Resplandecerá A luz Ele mesmo Resplandeceu Em nosso coração Para iluminação Do conhecimento Da glória Da glória de Deus Na face De Cristo Amém Satanás Está fazendo Um grande esforço Para cegar O seu entendimento Para cegar O meu entendimento Para que nós Não possamos ver A luz Do evangelho Da glória De Cristo Ele está fazendo Isso nessa conferência Mas louvado seja O Senhor Nessa mesma conferência O Deus Deus está falando Das trevas Resplandeça a luz Das trevas Resplandeça a luz E aqui diz Ele mesmo Resplandeceu Em nosso coração Aleluia Porque está no coração Para iluminação Do conhecimento Da glória De Deus Aqui fala de Conhecer A glória De Deus Irmãos As palavras Que nós temos recebido Nesses últimos tempos Não é para nós Conhecermos A glória De Deus Hoje nós Conhecermos Muito mais Do que um certo Tempo atrás Mas onde Onde você recebe Essa iluminação Do conhecimento Da glória De Deus Não é no livro Não é estudando Não é você Tentando Compreender É na face De Cristo O irmão André Tocou bastante Nesse ponto Sobre Essa região Dos olhos O índex Significa Você tem que olhar Para o Senhor Nos olhos Entendeu? Olhar Para o Senhor Nos olhos Quando você Contempla O Senhor Você vai Conhecendo A glória De Deus Isso se conhece Na face De Cristo E aí Seu rosto Vai brilhar Compreendeu? Seu rosto Vai mudar A sua cara Antes da oração E depois da oração Vai ser diferente Agora Quem vai vencer? Satanás Ou Deus? Depende de você Ou você Fica escutando Os coxichos De Satanás Ele cega Ele trabalha Na sua mente Seu entendimento E Deus Trabalha No seu coração Você quer ser Alguém Que vive Na mente Ou alguém Que vive No coração A iluminação Do conhecimento Da glória De Deus Na face De Cristo Isto é algo Que nós Precisamos Conhecer E um outro ponto Irmãos É que daí Nós podemos Perceber Nós temos um tesouro Em nosso interior Nós temos O próprio Senhor Não é? Nós temos A palavra Do Senhor Nós temos O Espírito E aí Nós Descobrimos E nós sabemos E aqui a palavra De Deus Diz que esse tesouro Tem vaso de barro Não é? Barro Diz vaso de barro Nós somos barro Aqui diz Temos um tesouro Em vaso de barro Para que a excelência Do poder Seja de Deus E não de nós Quero fazer uma pergunta Se dá mais valor Para o tesouro Que está dentro de você Ou dá mais valor Para o seu vaso Qual que é mais importante? É o tesouro Ou é o vaso? Hã? Você mesmo sabe Todos nós gostamos De adornar O nosso vaso Para que o vaso Fique bem bonito Nós gostamos Que a atenção Esteja no vaso E não no tesouro Não é assim? Ó Nós vimos nisso aqui Negócio Não adianta Você fazer veste Para se cobrir Você tem que Estar nu Para que Deus Te cubra E não você Se cubra Entendeu? Se eu me cubro Estou enganando A mim mesmo Aí resolvi o problema Não resolveu nada Só quando Deus Cobre É que está Resolvido o problema Então o negócio É ir do jeito Que a gente está Agora Este tesouro Está dentro de nós Quem consegue Ver este tesouro? Está oculto Está lá dentro Todo mundo Só vê o vaso Mas O tesouro Está dentro do vaso Para que a excelência Do poder Seja de Deus E não de nós Isso quer dizer o que? Deus diz assim Bom Tem um tesouro Dentro de você Ninguém consegue ver Eu tenho que fazer Com que as pessoas Vejam o tesouro Que está dentro de você Daí coloca você No meio De um montão De problemas Porque quando Coloca no meio De um montão De problemas Daí você vai saber Esse vaso Não consegue fazer nada Esse vaso É imprestável Esse vaso Não dá força Não dá nada E dá a chance Do tesouro Se manifestar Compreende? Ultimamente Eu tenho viajado Bastante E eu tenho visto O sofrimento De todos os irmãos É uma coisa geral Tantos problemas Tantas crises Tantas Tantas situações Para que isso É para que o tesouro Se manifeste Por isso que aqui diz Em tudo somos Atribulados Não é? Isso quer dizer Cercados Porém não Angustiados Você Está Atribulado É o que o vaso Está passando Não Angustiado É o tesouro Se manifestando Os irmãos Estão compreendendo? Eu estou atribulado Eu estou atribulado Se manifestou Perplexo Que quer dizer Sem caminho Isso É por fora Porém Não desanimado É o tesouro Se manifestando Perseguidos Isso Isso é por fora Isso é o vaso Não desamparado Esse é o tesouro Abatidos Por fora Derrubou Porém não destruídos Esse é o tesouro Se manifestando Você tem ou não tem Esse tesouro Então você tem que Afirmar Com ousadia Eu tenho Esse tesouro Eu tenho Esse tesouro Diga para o irmão Estão selado Eu tenho Esse tesouro O versículo 10 De levando sempre No corpo O morrer De Jesus Porque isso aqui Atua Nesse vaso Para que a sua vida Se manifeste Em nosso corpo Aleluia O tesouro Se manifesta Você entende Por que que hoje Vou estar no meio Dos problemas É para quê É para chorar É para quê Para o tesouro Se manifestar Diga para o irmão Que está ao seu lado Estou passando Por muitos problemas Para que o tesouro Se manifeste Em mim Levando sempre No corpo Morrer de Jesus Para que também A sua vida Se manifeste Em nosso corpo Porque nós Porque nós que vivemos Somos sempre Entregues A morte Por causa De Jesus Para que também A vida de Jesus Se manifeste Em nossa carne Em nossa carne Em nossa carne Nessa carne Em nossa carne Em nossa carne Pode a vida De Jesus Se manifestar É assim Sabe? Esse é o processo Que passa O ministro da nova aliança Não é que não tem problema Não é que não tem problema Tem Como qualquer um Só que quando ele passa Pelo problema Um tesouro se manifesta Essa é a diferença Entre quem tem o Senhor E quem não tem Mas preste atenção Aqui estamos falando De Somos entregues A morte Por causa De Jesus Ah Aqui então Nos mostra Que há diferente Tipo de Sofrimento Ou tribulação Existem Sofrimentos Que nós Mesmos Causamos Por causa Dos nossos Erros E pecados Isso não é Sofrer Por causa De Jesus Daí quando vem o problema Isso é disciplina De Deus Certo? Mas Se é por causa Do evangelho Se é por causa Do nome De Jesus Estou falando Esse tipo De sofrimento Conforme aqui fala E versículo 12 De modo que Em nós Opera a morte Mas Em vós A vida Irmãos Você vai dizer Eu estou passando Por um monte De problemas Mas os irmãos Estão ganhando Vida de mim Não é assim? Aí vale a pena Não é? É a favor Do corpo É a favor Dos irmãos Para que os irmãos Ganhem vida Não é um problema Que eu Causei Tendo porém O mesmo Espírito De fé Como está escrito Eu crie Por isso É que falei Você crê Ou não crê? Então você Tem que falar Tem que falar Isso aí Também Nós cremos Por isso Também falamos E olha o versículo 14 Sabendo que Aquele que Ressuscitou O Senhor Jesus Também Nos ressuscitará Com Jesus E nos apresentará Convosco Você pode dizer Negócio Parece que Diante Logo no início Foi falado A experiência De Paulo E seus companheiros Sentença de morte E daí ele falou Por quê? É para Para crer Confiar no Deus Que ressuscita Os mortos E aqui E você diz assim Ah, mas isso é só Para Paulo Aqui diz Que ele que Ressuscitou O Senhor Jesus Também Nos ressuscitará Com Jesus E nos apresentará Convosco Existe Ressurreição Amém? Muitas vezes Nós passamos Por dificuldades E eu gosto Muito De citar A experiência De Lázaro Lázaro Estava doente O Senhor Foi curá-lo? Não Para Marta e Maria Aquilo foi o fim Aquilo Como é que pode O Senhor Não Não vem aqui Ele conhecia A gente E tal O Senhor Não foi Por amor a eles Ele queria Dar para Lázaro Para aquela família Uma experiência Muito maior Do que cura Ele tinha curado Um montão de gente Ele diz Não Vocês são uma família Especial Eu não vou Dar experiência De cura Não Eu vou dar Para você Experiência De ressurreição Parece que dói Mais né Não é verdade Ele não vai curar Ele não vai curar Ele vai deixar A gente morrer Vou Vou deixar morrer Por quê? Porque eu quero Que você experimente Algo maior Que se chama Ressurreição Para minha glória E aqui diz Nos ressuscitará Por isso o versículo 15 Diz Porque todas as coisas Existem Por amor de vós Para que a graça Multiplicando-se Torne abundante As ações de graça Por meio de muitos Para glória de Deus Tudo isso Vai redundar Em glória Para Deus Por isso o versículo 16 De não desanimamos Está desanimado? Você não tem Um montão De problema? Tem ou não tem? É Não está desanimado? Não Pelo contrário Pergunta para o irmão Que está ao seu lado Está desanimado? E agora Responda Pelo contrário Isso é loucura Isso é loucura Isso é loucura Você está passando Não está desanimado? Estão desanimados? Estão desanimados? Pelo contrário Mesmo que o nosso Homem exterior Se corrompa Quer dizer Todo esse desgaste Que para esse nosso Homem exterior Que tem O corpo Como a parte exterior E a alma Como a parte vivente A vida da alma Como a alma Como a parte vivente E Depois ele fala Do homem interior Que tem A alma Como o órgão E o espírito Como o ser A essência do ser Ele diz assim O homem exterior Pode se corromper Mas o nosso Homem interior Se renova De dia em dia Ó Isso quer dizer o que? Eu vou traduzir Vou traduzir Minha palavra Detalhar isso aí Nosso homem exterior Se corrompe Significa assim Você fala para mim Miguel A situação está piorando Dia a dia Mas Interiormente Eu estou me renovando Dia a dia Está vendo? O homem interior Se corrompe Mas o homem interior Se renova De dia em dia Vai O homem exterior O negócio está piorando O homem interior Vai melhorando Vaso E Tesouro Não invista No vaso Invista no tesouro Nossa leve Momentânea Tribulação Produz para nós Eterno Pejo de glória Acima de toda Comparação Não atentando Nós Nas coisas Que se veem Mas nas que se não veem Porque as que se veem São temporais As que se não veem São eternas Você Aqui Esse versículo Nos mostra Uma percepção É ver o invisível É ver algo Além da aparência Porque nós vivemos Nessa intimidade Com o Senhor Nessa comunhão Com o Senhor Eu estou passando Por tribulação Mas aqui diz Que é leve Momentânea Mas que produz Para nós Eterno Peso de glória Acima De toda Comparação Aí entra A questão Da nossa fé Eu creio Ou não creio Que está sendo Produzido em mim Algo para a eternidade Quando eu passo Pelas coisas Que estou passando Aqui diz Produz para nós Eterno Peso de glória É a glória Para a eternidade É acima De toda Comparação E nós Vemos também Uma transferência Antes Nós dávamos Atenção Nas coisas Que se veem Agora Nós Damos atenção Nas coisas Que se não Vem Antes Dávamos Atenção Ao visível Mas ao Passarmos Por este Processo Passamos A tentar O que é Invisível Antes Dávamos Atenção As coisas Temporais As coisas Dentro do Tempo Aí nós Nós somos Transferidos Para uma Outra Esfera Em que nós Passamos Dar Atenção Naquilo Que é Eterno Esse Esse é o Resultado Desse Processo Que nós Passamos Esse É o Resultado Esse É o Processo Que produz Um Ministro Da Nova Aliança Isso Quer dizer O que Um Ministro Da Nova Aliança É Alguém Que enquanto Está Vivendo Nessa Terra Passa Por Problemas Ele Sabe Eu Estou Passando Isso Para Que o Tesouro Seja Manifestado Eu Estou Passando Isso Para Que meu Homem Interior Se Renove Eu Estou Passando Isso Porque Deus Quer Produzir Em mim Um Eterno Peso De Glória E Todas Essas Coisas Que Estou Falando Não São Coisas Que Se Vem A Minha Atenção Não Está Nas Coisas Que Se Vem Está Nas Coisas Que Se Não Vem Não Está Nas Coisas Que Estão Dentro Do Tempo Minha Atenção Está Naquilo Que É Eterno Por Que Porque Esse Deus Que É Eterno Colocou Dentro De Mim A Sua Palavra E O Seu Espírito E Hoje Nessa Terra Eu Sou Alguém Que Pode Ter Comunhão Com Ele Eu Sou Alguém Que Pode Contemplá-lo E Ser Transformado De Glória Em Glória Irmãos O que a Bíblia Está Falando É o Seguinte Essa É a Sua Vida O que a Bíblia Está Falando Está Falando De Você Você Crê Ou Não Crê Se Você Olhar Para Você Mesmo Você Diz Que Nada Estou Longe Disso Mas Se Você Olhar Para O Senhor Você Vai Dizer A Bíblia Está Falando De Mim Porque A Bíblia Diz Que Eu Posso Ter Todas Essas Experiências Porque Deus Quer Fazer De Você Um Ministro Da Nova Aliança Amém Continuamos A Noite Amém Amém Amém